Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho responder essa pergunta. Por que eu uso probióticos diariamente? Realmente eu utilizo probióticos diariamente. O que são probióticos? Probióticos são bactérias que nós ofertamos para o nosso intestino, principalmente o intestino grosso, colo. Como é que nós ofertamos essas bactérias que são benéficas para o nosso intestino? Probiótico é sinônimo. Bactérias benéficas que nós estamos ingerindo para fazerem parte da nossa colonização do nosso intestino grosso. Probióticos podem ser ofertados através de iogurtes, iogurtes fermentados, que ali vem escrito está com bactérias, muitos dizem lactobacilos vivos, outros têm outras classes de bactérias. Hoje em dia existem muitos probióticos vendidos por laboratórios, em forma de cápsulas, ou em forma líquida, uns flaconetes, ou em forma de pó. Existem muitas formas, você pode falar com seu médico, seu especialista para lhe orientar algum, ou utilizar esses iogurtes, essas bebidas fermentadas, como eu recém falei. Mas nesse vídeo eu quero explicar o porquê que eu utilizo. Por que que eu como especialista, como um expert na parte de intestino reto iogurtes, eu utilizo probióticos diariamente e eu sugiro para todos vocês que são nossos seguidores no planeta intestino uma dica de vida. Comece hoje ou no máximo amanhã a utilizar probióticos diariamente. Por que eu utilizo? Primeiro entenda algo. Até foi por isso que surgiu o nome planeta intestino, porque nós somos os maiores colonizadores de micro-organismos vivos dentro da gente, nós sabemos que passa da boca até o ânus por dia, 100 trilhões, entre bactérias, fungos, protozoários, que passam, vírus, que passam pelo nosso trato digestivo, incluindo estômago, intestino delgado, intestino grosso. Mas principalmente eu quero falar em relação ao intestino grosso do colo. Que existem 100 milhões de bactérias que são hospedeiras, bactérias que elas estão lá. Só que nós temos que cuidar muito esses nossos hóspedes, porque acontece seguidamente de acontecer um desnível entre as bactérias que são bactérias benéficas e as bactérias maléficas. O certo seria, e obviamente isso, que as bactérias benéficas estivessem sempre acima do que as bactérias maléficas. Mas o que está acontecendo cada vez mais hoje em dia é essa inversão. E isso aí está prejudicando a saúde de muitas e muitas pessoas sem você se dar conta. E nós sabemos que o que faz alterar essa ordem, essa hierarquia de benéfica e maléfica, para o lado ruim, são as alimentações hoje em dia. Alimentações com poucas fibras, alimentações com muitos alimentos embutidos, com muitos alimentos preparados, com muitos alimentos utilizados com óleos muito velhos, muito antigos. Muita alimentação pronta, muita alimentação em restaurantes que nós não sabemos direito a procedência e como é feito. Outra coisa, pessoas que têm pouco hábito de lavar as suas mãos e depois colocar a mão na boca. Pessoas que têm um mau hábito na hora da higiene anal e às vezes você está colocando a mão na boca. Você está usando uma caneta e você nunca faz o higiene na sua caneta. Você está usando o seu celular e você nunca faz o higiene no celular. E tudo isso vai fazer que você, através da vida oral, da porta de entrada, que é a boca, você ingira sem saber bactérias que são maléficas. E isso vai trazer dano para o seu organismo e para o meu organismo. E que benefício eu tenho de repor probiótico? Que benefício eu tenho de colocar essas bactérias benéficas para dentro do meu organismo? Existem vários. Se eu separei apenas alguns, para não deixar o vídeo muito extenso, porque possivelmente nós vamos desdobrar esse vídeo em outros vídeos. Primeiro benefício. Você melhora a sua imunidade. Foi descoberto que se você tiver com essas bactérias benéficas num patamar acima do ideal, você consegue com que os seus anticorpos que você já tem sejam mais eficazes ou se mantenham sempre num patamar elevado, prevenindo com isso. Infecções oportunísticas. Pessoas que estão sempre gripadas. Pessoas que estão sempre com infecções de pele. Pessoas que estão com sempre infecções urinárias. A reposição de probióticos. E você mantendo a sua flora ideal, você previne isso. Segunda dica. Previne cansaços. Previne fadigas. Você sabia que 10% da energia que você adquire durante o dia, e 10% é muita coisa, é feita pelas bactérias benéficas do intestino? Existem carboidratos que nós ingerimos, que quando passa pelo trato digestivo alto, pelo estômago, pelo delgado, a primeira porção do odeno, não são ingeridas. E quando chega no colo, se você está com essas bactérias benéficas acima do nível ideal, essas bactérias elas digerem, tem um processo que libera 10% de energia a mais no seu dia a dia. Então tem muitas pessoas que andam cansadas, andam fadigadas, às vezes está faltando você repor probiótico. Outro detalhe. Ajuda a prevenir a obesidade. Tem muitos e muitos estudos atualmente que estão mostrando que a flora do obeso e a flora da pessoa magra são totalmente distintas. E notaram que a flora da pessoa obesa é uma flora doente. Ou seja, tem mais bactérias maléficas do que as benéficas. Eu não vou entrar hoje nos méritos dizendo o nome delas, talvez no próximo vídeo a gente faça isso aí. Mas o que eu quero dizer é que se você tiver essas bactérias maléficas, dificilmente você vai conseguir perder peso. Por isso que um dos vídeos nossos diz, quer emagrecer? Cuide do seu intestino. Então repor probiótico ajuda você a perder peso. A reposição de probióticos auxilia com que você melhore a produção de vitamina K, que é fundamental para a sua coagulação sanguínea. Se você precisar fazer algum tratamento de canal que vá sangrar de dente, ou qualquer tipo de cirurgia ou procedimento cirúrgico, você tem que estar com a sua vitamina K elevada. E quem auxilia a produção de vitamina K são as bactérias benéficas do intestino. E você repondo probiótico, você consegue manter a vitamina K elevada. Produção de vitaminas do complexo B, as bactérias benéficas, ou seja, reposição de probióticos, auxiliam muito nisso. E algo extremamente novo, prevenção do câncer de intestino. Só por isso já justifica o uso de reposição de probióticos diariamente. Estão começando a estudar que pessoas que têm pólipos, e eu já falei em vários vídeos que o pólipo é o precursor do câncer do intestino, descobriram que pessoas que têm uma forma intestinal sadia, que têm essas bactérias que são benéficas, benéficas, elas evitem que o DNA, que a porosidade desse pólipo, seja modificado do DNA e facilite a displasia com que faça a transformação para o câncer de intestino. Isso são estudos que ainda estão muito promissores, mas está cada vez mais sendo falado em relação a isso, que os probióticos facilitam com que essa barreira do pólipo evite que a mudança do DNA do pólipo evoluiu um AD no carcinoma, que é um câncer de intestino. Apenas estas poucas exemplos ou citações que eu fiz agora já indicam você começar a reposição de probióticos. Faça como eu. Reponha probióticos. Eu não estou aqui representando nenhum tipo de laboratório, por isso que eu não estou falando um nome específico comercial de nenhum probiótico ou de nenhum tipo de leite fermentado para isso. Eu só indico você a usar. Eu agradeço a atenção. Eu agradeço todo esse contingente de pessoas que fazem parte do planeta intestino tanto no Brasil como no mundo todo. E até um próximo vídeo.